Ela não sabe o que quer Se eu fosse bom, eu procurava você Agora eu vou trabalhar E você fica afim Enquanto toco a vida, você fica em casa pensando em mim Agora escuta, meu bem O que eu vou te dizer Já vai nosso tempo, se eu fosse bom, eu procurava você Não vou te procurar, vai se perder Já foi nosso tempo, se eu fosse bom, eu procurava você Não adianta chorar Dizendo que quer me ver Já foi nosso tempo, se eu fosse bom, eu procurava você Agora eu vou trabalhar E você fica afim Enquanto toco a vida, você fica em casa pensando em mim Agora escuta, meu bem O que eu vou te dizer Já foi nosso tempo, se eu fosse bom, eu procurava você Iê, 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 iê Não vou te procurar, vai se perder Iê, 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 iê Já foi nosso tempo, se isso fosse bom, eu procurava você Iê, 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 iê Não vou te procurar, vai se perder Iê, 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 iê Já foi nosso tempo, se isso fosse bom A CIDADE NO BRASIL